No dia 30 de abril, em sua sede social, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Brejo da Madre de Deus realizou mais uma Assembleia Geral Extraordinária. Esta, para escolher de seus delegados e delegadas para participar do 11º Congresso Estadual de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Pernambuco. Conforme a edital, sendo escolhido como titulares para representar nosso município, José Jaelson da Silva Araújo e Edilma da Silva Pereira. Como suplentes, Laelson Cordeiro Vanderlei e Jéssica Camille de Lima Silva. Além dos sócios e sócias, o evento contou com a presença do vice-presidente da FETAP, Adelson Freitas Araújo, e todos os diretores e funcionários colaboradores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Brejo da Madre de Deus. Mais uma vez, através do seu presidente, Jaelson do Açudinho, e todos os diretores, funcionários e colaboradores, o Sindicato Brejo mostrou sua força, organização e muita capacidade de construir parcerias a bem da nossa gente. A todos, nosso muito obrigado. Vamos seguir juntos, construindo o Sindicato cada vez melhor para todos. Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Brejo da Madre de Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho